Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do Whatsapp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. Quando eu começar a fazer os eliminador, eu vou botar só os racha pra galera ver. Tipo assim, botar só no momento de pega-pega. Só na hora do racha, sabe? Um carro contra o outro. Eu acho que vai ficar bacana, vai ficar... Eu vou testar, vou fazer esse teste. Eu acho que eu vou gravar só os rachas, sabe? Corta só no racha pra galera ver. Eu acho que vai ficar mais... É, tem que testar, né? Tem que gravar e testar pra galera ver. E esse aqui que tá vindo ali na velocidade? É o Aldi. Maravilha. Não, e por que que eu fui pro mato, né? Inteligência. Ai, maravilha. Cara, vai dar ruim aqui, ó. Quer ver? Nossa, que sorte. Recalculando a roda. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Ó, dei sorte, viu? Porque geralmente ali tem uns bumping, né? Olha aí, eu só vou gravar esses momentos assim, sabe? Na hora do racha mesmo. Acho que vai ficar mais... É... Interativo, não sei se é assim que eu posso dizer. Aí já pula pro outro racha. Olha o jeep. Mais dinâmico. Obrigado. Ali, ó. Quando for seguro, dê meia volta e retorne. Bora, bora. Tomar cuidado, hein? Olha, ó. Já pula pra cá. Olha, olha a pedra, cara. É o que mais tem aqui, hein? Bora, bora, bora. Em 100 metros, urva à esquerda. Em 400 metros, urva à esquerda. E eu acho que o nível 8 deve ser Camaro. Quer ver? Ou é Camaro ou é aquela Ferrari? Bora atrás de mais carros. Beleza. Ah, MG Metro. MG Metro é bom. Vamos ver onde é que... Ali, ó. Tem um cara aqui, ó. Não, eu fiquei olhando pro minimapa. Que cara cagão, velho. Que carro é o dele? Mano, o Porsche seu é bom, filho. Ele bate 200. O meu também. Em 100 metros, urva à direita. O meu carro, ele limita 200. Se brincar, o carro desse cara é muito mais rápido. Ah, não, velho. A noite é chata, hein? Aí, ó. Meu carro limita. E aquele Porsche lá passa dos 200. Vai dar e tratou o bomba. Pronto. Vamos ver qual que vai ser o carro agora. Tomara que seja algo interessante, né? Ah... O Rúniger? O Rúniger é bom. O Rúniger é bom. Deve ser o RS e o Escort. Olha, tem um cara ali, ó. Bora. É um branco. Branco não. Quando for seguro, dê meia volta e retorna. Nossa, velho. Se bater numa árvore aqui já era, viu? Em 200 metros, curva à esquerda. Nossa, mano. Que sorte, viu? Dei sorte. Lamborghini... Ah, Centenário é boa. Centenário é boa. Pô, depois da Centenário é o Funko, né? Será que compensa pegar o Funko? Não vale a pena pegar o Funko, não, gente. Tá, vai pra rodovia. Eu tô achando que vai ser pra cá, Zé, ó. Mas pode ser pra cá, né? Aí ferrou, velho. É agora. Eu vou ficar pra cá, mano. Vou confiar que é pra cá. Cara, eu acho que é pra cá, viu, Knight? Eu acho que... Ó, mas... Talvez é pra cá, hein, velho. Eu acho que é... Véi, agora eu tô na dúvida. Eu não sei. Eu vou pra cá, mano. Eu vou pra cá. O balão tá apontando pra cá, ó. Confronto final começa em 3, 2, 1, vai! Ai, beleza. Tira esse vai da frente. Quando for seguro, dê meia-volta e retorne. Que sorte! Recalculando a roda. Em 200 metros, curva à direita. Mas é 6km. Uai, então é pro rumo que o balão aponta? Ixi, velho. Olha aqui, não dá pra ver nada. Ó a rodovia ali, cara. Ó a rodovia aqui, ó. E havia um cara em alta velocidade nela também. Ah, o cara já tá lá. O cara já tá lá. Você venceu! Boas vendas ao Eliminate! Eu venci? Uai, eu jurava. Eu não vi. Eu tinha que ver o replay. Vou ver o replay depois, mas eu achei que o cara já tava lá. Tava não, né? Essa foi boa, essa foi boa. Vamos fazer o Eliminador naquela pegada. Já corta pra briga. Olha lá em cima. Pode ir foco os níveis 5. Eu já vou pra cima, hein? Com esse carro aqui, a gente já corta pra briga, né? É Fusca, é Fusca! Em 400 metros, curva fechada à esquerda. Tchau, Fusquinha! Qual será o carro nível 6? Em 400 metros, curva à esquerda. Força no volante, na minha opinião, não compensa, assim. Se você quer ir pro competitivo, né? Agora, se você quer só curtir mesmo, é massa. Mas competitivo não vale a pena não, hein? Ah, eu quero ir pro modo online e ganhar umas corridas de volante é complicado. Mas, assim, a experiência é muito boa, né? Pra quem quer só curtir. Não presta, pois ele é de plástico. Você concorda? O controle do Xbox não presta, porque é de plástico! Uai! E os outros controles é de quê? De ferro? Uai, o controle sempre foi de plástico. Que loucura é essa, cara? Nossa, o controle do Xbox é maravilhoso. Você tá doido. Nossa! Isso é loucura, cara! Não existe controle de ferro. É isso mesmo que eu li? Não, todos os controles são de plástico. É plástico e metal, né? Não, não dá moral pra essa conversa, não, mano. O cara que falou isso aí, ele é doido, né? Bora pra próxima. Tem um cara aqui, ó. Cadê o cara que eu não... Ali. Em 200 metros, curva a direita. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. Recalculando a rota. Acelera. Em 400 metros, curva a esquerda. Quando foi certo. Bora, bora. Eiii! E retorne. Em 200 metros, curva a esquerda. Em 200 metros, curva a direita. Em 400 metros, curva a direita. Ih, velho, essa área aqui, ó. Vamos aí, vamos na pegada. Na pegada, pai. Vou pegar o nível 7 aí. Tomara que seja um carro bacana, né? Esse nível 7 aí, ó. Tem uns caras ali já, ó. Tem uns caras que estão indo pro sentido que eu tô indo, hein? Eu já vou cortar pra lá. Eu já vou cortar aí pra lá, hein? Esse cara tá indo pra cá, eu acho, ó. É a Ferrari? Ela é boazinha, né? Pelo menos não é aquela bomba daquele Camaro. Mas o Camaro é nível 8, né? Ih, velho, tem um cara ali, ó. Quando for seguro, teneia a volta e retorne. Vamos, vamos. Concentração total. Ih, velho, aqui é perigoso, ó. Aqui é perigoso, hein? Mano, tomara que não seja o Camaro nível 9, hein, velho. Nossa, aquele... É nível 8, né? Nível 8. Tomara que seja o GTR. Aquele Camaro lá, ele é cansado. Nossa, é carro ruim de freio, velho. Vamos ver, vamos ver. Qual que é o carro? É o GTR. Ainda bem, né? O GTR é bom, é bom. Tem um cara ali, ó. Eu acho que é Ford Focus. Olha lá, é. É Ford Focus, né? Quase que ele pega o nível 6, pra mim complicar. Nossa, o carro dele tá rápido, velho. O carro dele tá rápido, hein? Tem um cara vindo aqui, ó. Bem rápido atrás de mim. Será o que que é, hein? Ih, rapaz. Esse aí vai querer brigar, hein? Cara, nível 9, hein? Tem um cara que parou ali, ó. Tá de quê? Tá de quê? Tá de quê? Nossa, não, 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 não. Não. Ah. Metro não passa de 200? Ainda bem. Metro não passa de 200 quilômetros, mas acelera que é uma beleza, né? Ah, Runiga Bronco. É o Runiga Bronco? Ah, não é não. Beleza. Nível 10, 11 na sala. Vamos pular lá pro... Pega... Pro Roda Roda, né? Roda Roda. Ó, tem um cara ali, ó. Ali, ali, ali. Os caras... Por que que aqueles caras estão ali? What the hell? Olha aqui! Quando for seguro, tem meia volta e retorno. O que que é isso? Eu não entendi, não, hein? Aqueles caras lá do outro lado, lá? Hum... Funko? Ah, é o Funko? Não, o Funko eu não quero. Achei que era coisa boa, velho. Vou ficar com esse carro aqui até a final. Ixi, velho. Vai terminar bem na... No retão, hein? É por aqui mesmo? Não, é pra cima. Vai desafiar, bichão? Quando for seguro, tem meia volta e retorna. Roda Roda, Roda... Deu sorte! Seu cagão! Esse aí cagou, viu? O confronto final converte em 30 segundos! Eu acho... Cadê o balão? Cadê o balão, gente? Cadê? E ele tá falando que é pro outro lado, mano. Mano, o balão... Nossa, velho. Será que é pra cá, mano? Confronto final começa em 3... 2... 1... Vai! Pra cá. Lá. É o balão... O que se do a mãe? O balão apontando pra cá agora. Ah, ainda bem que o meu carro é rápido. Ainda bem que o meu carro tem muita velocidade. 340. Ué, tá na avenida mesmo? Tá na avenida. Ó. Ó. Obrigado, uma raid. Pera aí. Só um minutinho que eu vou responder. Só um minuto. Nossa, essa aqui foi top, hein? Caraca! Eita! Obrigado, acebolado. Cadê? Graças à nossa overclock. Muito bom. Conseguimos vencer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.